E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês. Minha nenenzinha, mano, minha corujinha tá dormindo, só que é o seguinte, hoje eu saí pra comprar essa linda casinha pra ela, né, o viveiro dela agora, e a minha namorada chegou aqui em casa, mano, ela tá lá no meu quarto. E o mais legal de tudo, mano, ela não sabe que eu ganhei uma coruja do meu amigo Renato. Você que não tá acompanhando os vídeos, velho, tá perdendo muito conteúdo da hora, porque, mano, foi nervoso na hora que eu ganhei essa coruja, olha aí. Meu amigo Renato Garcia, Renato do céu, de verdade, né, mano, como que você foi pra São Paulo e buscou essa coruja, velho, pra mim de presente. Opa! Mano, e a última do cativeiro, viu? A última? É. Gente, ela é toda legalizada, ela tem chip, ela tem toda essa argolinha e tudo mais. Mano, vocês viram? E agora, mano, eu quero ver muita reação dela ao ver uma coruja de verdade aqui em casa, tá ligado? A minha coruja. Mano, eu vou levar isso aqui lá pra casa, e eu quero ver a reação dela ao vendo, mano. Ao vendo? Ao vendo. Ao vendo isso aqui. Força, Leonardo, vai! Carregue ela! Essa coruja é pesada, velho. Eu quero ver a cara da Natinha. Você também me falou pra ela, se eu andou por hoje? Não. Vamos fazer o seguinte, eu quero levar e eu vou segurar a câmera. Câmera que tá pesada, hein? Você não aceitava levar a câmera. Olha a cachorrinha mais pequenininha. Gente, ela dorme de um dia. Eu não falo nesse vídeo, mas na hora que você não assistiu, ela dorme de um dia. Você também. Hein? E fica acordada de noite. E você também? É, rapaz. Você vai falar pra rebota comigo? Mano, ela tá aparecendo. Pichinho. Achei que ficou escuro, ela já vai acordar, ó. Eu quero ver a minha semana. Juro. Vem cá. É, rapaziadinha. Amorzinho. Oi, bem. Como que você está? E aí, você? Tudo bom? Por que você está assim? É porque eu vim subindo uma coisa. Vai ser legal pra você ver. Você tá com uma alugação? Então, eu tava soltando pipa. Ah. Pra não cortar o dedo. Quero ver o tamanho... Gente. Eu quero ver... Não chamou pra soltar pipa. Você quer soltar pipa? Eu quero. Eu vou te mostrar o tamanho da minha pipa que eu tenho agora. Pode entrar com a pipa? Pode entrar com a pipa. Mentira. Aham. Mentira. Aham. Agora é a linha. Meu Deus. Pô, cocoricó. Cocoricó. Pode tocar? Morde? Não morde. Não morde. Gostou? Gostou. É uma coruja de verdade. É de Potter, amor. Ela chama Edviges. Sério? Eu sabia que seria esse. Amor, de verdade. Por isso que quando você chegou em casa eu não tava aqui. Eu tava comprando a nova casinha dela. Ele falou assim pra mim. Amor, ó. Vou ali comprar um negócio e eu volto. Eu falei assim. Eu tô chegando aí, meu filho. Como você tá indo embora? Eu combinei com a Nath de ela andar no meu carro hoje. Porque até hoje, quando eu comprei o carro, ela não andou ainda. Aí eu falei. Amor, vem aqui pra você dar uma voltinha pra você ver como que é o carro. Só que na hora que ela chegou, eu já tinha acabado de sair. Foi mesmo. Ela tá dormindo, parece. Ela tá dormindo. Acorda. Ela ficou o dia inteiro andando comigo, parece que um pra baixo. Mas pode tocar nela? Pode, eu vou abrir aqui. Olha aqui. Ah, amor. Olha a cobra que o Coronado ganhou também. Cobra? Aham. Mas então você não lançou o Lógico aqui, então? Você dava aqui no quarto com uma cobra e você nem sabia. Por quê? Cadê? Ela tava ali, ó. Mentira. Juro. Mentira. Aham. Ai, misericórdia. Cadê? Você não sabia, cara. Nossa, olha aqui. Olha lá, hein. Cuidado, hein, que ela vai pular. Meu Deus do céu. É verdade. Não é ela do Morty, não? Não. Pode pegar. Pega. Ai, que... Pega, pega, pega. Nossa, ela tá esmagando meu dedo, viado. Que isso? Você tá esmagando. Tá, eu vou segurar essa com o dedo, ó. Tá apertada. Ela não é do Morty, não? Não, pode. Dá a mão pra ela. Amor, deu muita coisa. Dá a mão, amor. Pode pegar ela. Não joga ela. Não joga, amor. Vai ali pra cama. Pega. Ela não dá bote, ela não morda, ela não faz nada. Isso. Ela só sobrevive. Vou soltar. Segura. Ela tá segurando eu muito. Meu Deus do céu. Mor, mor, mor. Mor, que medo. Eu nunca tinha pegado assim. Uma cobra, 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 uma cobra. Você pegou assim. Uma cobra de verdade. Mor, que estranho. Ela é geladinha, né? Ela não morde, pode pegar ela. Ela não faz nada. Ela nem dá bote, nada. Ela se enrola assim? Ela vai ir se enrolando. Tem que deixar a mãozinha firme, que daí... É gelada, né? Esquisito, né? Ela é estranha. Ela é estranha. Ela só sente o músculo dela andando, não dá? Dá. Gente, ela é molenguinha, ó. Vocês estão vendo? Ela é puro músculo. Legal, né? Meu Deus do céu. Gente, dá medo? Vou falar pra vocês que dá um medinho assim, uma aninha. Segurei. Cobra, cara. É uma cobra. Mor, parece que é a minha que eu tenho tatuada, não parece? Parece. A nossa é uma cobra tatuada assim, ó. Rolada. Parece muito. Nossa, que legal. Bonita, né, amor? Bonita. Vai lá, cobra. Vamos ver. Não, vai comer. Ela come a cobra. Ela come a cobra. Sério? Não, a minha coruja come a cobra. Que você não comeu? Quê? Eu amo a canibra. Ah, ela não vai picar você. Amor, que legal. Cobra. Legal, né, amor? Não vai menoso, senhora, gente. O que é isso? Eu penso, deixa ela... Ela tava aqui faz muito tempo? Eu não sei. Desde a hora que você chegou. Desde a hora que você chegou. Ela já tava aí. Ela tava aqui? Ela tava na caixinha aqui. Nossa, que legal, Thor. Eu quero tocar nela. Você quer pegar a coruja? É, homem ou mulher? A coruja... A coruja... A coruja não é coruja. Ela não tem gênero. Ela não é coruja. Ela é... Sem gênero, né, amor? Por nada, você guardar essa cobra, vai que ela some. Ela tá se escondendo. Ela tá se escondendo. Ela tá colocando a bolsa pra ir pra escola. Ai, meu Deus do céu. E agora? Ah, ela tá presa. Não é bolsa. Agora a bolsa vai levar ela pra ir pra escola. Vai. Você só vai pegar a bolsa pra ir pra escola ter uma cobra? Não, não. Nossa, é verdade. Ó. E eu vou pegar aqui. Não, a coruja, ela não morde. Mas as garrinhas dela é... Mas as garrinhas dela, é... Tipo assim, é melhor você pegar de luva. Porque, na verdade, ela não... Ela quer sempre segurar. Segura. Então, na hora que ela segura, ela pode machucar você. Quando chegou? Hoje? Chegou hoje. Eu nem sabia. O Renato apareceu do nada com essa coruja aqui. Ai, rapaziada, eu tô tirando o elo. Abaixou. Aí, rapaziadinha, essa aqui é a coruja, amor. Morde é muito bonita. Passa a mão nela. Ela não vai morder. Ela não tem... Pelo dele é muito... Pelo, pena, né? A cabeça dela lá dentro, ó. É pequena. Uhum. Eu vou segurar aqui, que às vezes ela pode bater aves e querer voar, tá? Você viu que não tinha nada no meu quarto? Não chegou? Ah, é verdade. Eu tirei porque na hora que ela chegou, eu tirei tudo pra ela voar. Aí eu deixei ela soltinha. Amor, que legal. Legal, né, amor? Meu Deus. Mas ela pode andar assim, normal, no dia a dia, você levando ela? Ah, minha doa senhora, gente. Ela faz o ventão, né? É, amor. Ela tá parandinha. Vamos lá. Essa vai ser a primeira noite que ela vai dormir. Não voa, não voa, não. Voou. Voou. Eu soltei. Eu nem segurei a cordinha, porque ela ia, né? É uma camara alta. Amor, muito legal. Aproveitando que ela tá ali, eu vou deixar você colocar a luva, aí você pega ela. Aí você fica com ela. Olha aqui, minha mão. Nossa, mas você tava sem luva? Não com luva. Oxi. Eu quero comprar uma luva melhor, de couro. É porque essa daí... Essa é de arara, né, na verdade. Essa daí chega a dar uma furadinha. Veio junto? Aham. Na minha mão. Só hoje o dia inteiro, rapaziada. Mas, tipo, assim, não dói. Só fica muito fortinho. Como é o nome dela mesmo? Edviges. Edviges, vem. Então, eu quero treinar ela pra quando eu tirar comida na mão, ela vir direto. Venha, venha. Como que ela vem daí? Hã? Tem que ir pegando ela? É, aí agora eu vou fazer o seguinte pra você. Hã? Você vai segurar nesse negocinho e segura com o dedo, sabe? Tipo, pra não sair. Então, vem cá. Quer fazer você? Meu Deus, mas faz assim. Aí eu pego com a minha mão. Não, ela tá querendo sempre ficar no lugar mais alto, porque ela gosta de ficar no alto, sabe? Hã? Então, vem. Fica de pé na cama. Vai, bundinha. Esse negócio... Pegue, pegue, pegue. Ela, você tem que segurar. Ah, tem que segurar ela? Isso, isso aí você coloca no dedão. E agora fecha a mão. Sou que eu estou vendo. Nossa. Amor, calma, vai dar certo. Vai, amor. Vem. Ó, segura a cordinha. Vem, Edvines. Meu Deus. Edvines, vem. Segura a cordinha. Hã? Vem, vem. Aí, agora tirar ela. Ó, segurei, segurei. Ih, segura. Ih, se não sabe... Amor, me ajuda. Vem. Amor, tô segurando. Eu tô descendo você. Tô segurando ela. Isso. Amor, que legal. Aí, agora deixa ela calma. Tipo assim, abaixa ela perto de você. Vou fazer um ASMR, tá? Vamos ficar calmo. Ai, meu Deus do céu. Ah, não. Aí, gente. Gente, já dominei o edifício já. Pronto, relaxa. Gostou? Amor, ela é muito fofinha. É, né? Pode andar com ela no chote, assim, como um cachorrinho? Não sei, eu acho que pode, né? Eu acho que pode. Acho que na praça de alimentação, não, mas no resto pode. Oi, Pichu! Porque ela, ó, ela tem documentação, tudo certinho, tem nota. Se eu puder segurar só, né? É, isso. Segura, não deixa ela voar. Não, Edvines, calma. Paciência. Porque como ela tá com sono, agora ela quer ir pro ponto mais alto. Vai dormir. Tipo, ir dormir, ficar quieta. Ela não quer ficar... Nossa, mas é muito fofinha ela. Ela não chega nem a comer agora. Ela só come ou de tarde. Só tarde, na verdade. Não, ela, na verdade, ela come de noite. Se ela fosse uma coruja selvagem, ela acorda de noite pra caçar. Sim. Mas como ela não é, ela come de tarde. O que ela come? Ela come rato. Tem rato aí? Só cobra também come rato, né? É. É, ela come rato. Mas eu não sei se eu vou alimentar ela com rato. Eu acho que eu vou alimentar ela com ela de frango. Amor, vamos guardar pra dormir, tá? Vamos. Pra você. Ah, rapaziadinha, vamos colocar a corujinha pra dormir. Coloca ali em cima, amor. Aí. Se eu jogar assim, ela... Não, né? Claro que vou, mas vai voar o quarto inteiro. Vai, vai. Ela ficou presa no seu dedo. Ai, nervoso. Aí deixa ela... Ela solta? Só com... Fez um cachorrinho, amor. Acordinho. Você joga ela na sua animadona assim, tranquilos? É, ele anda também. Legal, né? Aham. Nossa, muito bonita. Olha, esse aqui vai ser o cantinho dele, ó. Nossa, parece que tem mais lugar que eu ia no seu quarto. Rapaziada, minha mãe também chegou aqui em casa e viu a coruja. Eu estou indignada. Gostou, mãe? Lindo, 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 lindo. Linda, né, mãe? Eu tava com medinho, mas eu ia. Que nome você daria, Nina, se fosse sua? É de vídeos. É de vídeos, né, mãe? Nossa, tem cara de... É de vídeos. Eu e minha mãe são apaixonados por Harry Potter, velho. Pra quem não conhece a coruja do Harry Potter, é essa que tá aqui do lado. É uma branquinha. Ela chama aí de vídeos. Segura. Isso, boa. Ai, só vai ter meio aqui, amor. Ó, a Nath, na hora que ela voou, ela soltava. Tá bom, tá bom, tá bom. Não, é muito exótico. Legal, né, Letícia? Quer segurar um pouquinho? Eu tava tirando por isso. Não, também eu me esperava por isso. Legal, né, mãe? Eu ganhei hoje ela. Pode passar a mão, ela não fica. É só pena. É só pena. É pena. Ai, ela tá querendo voar. Nossa, você é muito linda. E na hora, pega no biquinho dela. Ela casca, ó. Marca, ela foi vaga pra isso, Marca. Mãe, coloca ela mais pra perto. Aí a Letícia pega um pouquinho e você solta a luva. Você zoou, não? É, Letícia, vai um pouquinho. Eu não tô preparada pra isso. Aí, foi, foi. Ai, que lindo. Pode soltada aí, mãe. Criou eu pra fazer isso. Vai, Letícia. Calma, calma. Meu Deus. Tá vendo essa cordinha? Tá, olha. Você vai pegando, você pegando aqui e vai subindo. Não precisa segurar o pé da coruja. Você vai segurar a cordinha. Quem vai segurar você é a coruja. Ó, segura a cordinha. Fica do meu lado, fica do meu lado. Calma, filha. Pode ficar calma. Ó, ela quer voar. Então não deixa. Segura só a cordinha. Isso. Ai, que lindo. Ai, deu, deu. Ela vai ficar indo na sua mão agora, ó. Só, tá lindo. É pesado. Calma, relaxa. Ó, relaxa. Ó, vai dar... Relaxa. Ó, ela quer voar. Na hora que ela voar, dá uma aliviada e volta. Tá bom? Oi. Que bonitinha. Calma, tá mandando páscarinho nela. É que agora ela quer voar. Nossa, é muito lindo. Pode soltar essa cordinha. Não, ela vai voar de mim. Não, aí é essa mão que você tá segurando, né? Perfeito. Isso, segura, segura. Ah, letícia, isso não é pipa, não. Gente, eu não sei fazer isso. Calma, 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 calma. É porque se você quer apertar... Não olha pra mim, não olha pra mim, não olha pra mim. Tire de mim. Ela tá com medo. Ela tá com medo? Coloca ela na cama, ó. É fácil. Ela só... Ela vai de boa, né? Só solta. 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 É assim. Nossa, é muito linda. Alô, Léo? Eu quero, mano, as garras dela. Tem até casinha já. Pô, tá chique ela. É? Esse aqui vai ser o seu novo canto. Eu tô acostumando. Mano, top. Legal, né? Nossa, filho, é muito louco. Ela se embanana com esse negócio? Eu vou te ajudar a você. Calma, filho. Eu vou te ajudar a você. Aí. Ele ficou de rir. Ela não quer conversar, Max. É, olha eu olhando o espelho ali. Aí, gente, coloquei ela aqui dentro. Vou deixar ela quietinha agora, pra descansar. Olha o chacoalhado dela. Então é isso, gente. Você gostou desse vídeo, mano? Deixa o like. Você gostou, amor, do nosso novo bebezinho? Gostei, amor. É muito bonitinho. Olha, que coisa mais linda. Que vídeo, gente. Ai, que coisa mais linda. Olha o jeito que vira. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Muito bonitinho, amor. Gostei. Mano, então é isso. Se você gostou, deixa o like. Quando eu falo aí, pum. Música